Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e como vocês podem ver, eu estou aqui em um estúdio de gravação. Olha só que bacana. Aqui é um estúdio de gravação da Onion Studio. A Onion Studio é um estúdio de gravação que fica aqui pertinho do Parque Vila Lobos e é da... pertence ao Irineo Toledo, a Rádio Positiva, tem o Ulisses da GECOM, que é uma produtora de vídeo. E além do estúdio aqui muito bacana, a gente tem esse espaço aqui, que também é um espaço de co-working para os amigos e parceiros. É só para quem é amigo e parceiro aqui do pessoal. E o pessoal do co-working com o FID pode aproveitar e usar também aqui, quem estiver perto do Parque Vila Lobos. Está aqui a Roberta. Fala oi, Roberta. Oi. E o Thiago. Olá. Então, quem quiser vir visitar aqui, é só vir conhecer o estúdio e o espaço aqui da Rádio Positiva. Aliás, visitem o site radiopositiva.net e baixem o aplicativo, que você só vai acordar com notícias positivas. Um abraço. Até mais. Eu queria aproveitar e falar com o pessoal do Co-Working com o FID. E caso você não conheça o Co-Working com o FID, visita o site Co-Working com o FID e veja o vídeo com a proposta de valor. Quem é do Co-Working com o FID, eu combino com vários lugares. E olha só aqui o meu notebook já, com o loginho do Prezi, com a logomarca da Prezi. Então, assim, os espaços de parceiros que a gente vai engajando, vai virando parceiro, a gente consegue vir trabalhar, mas desde que faça parte do Co-Working com o FID. Porque aí é um espaço de confiança, porque afinal de contas aqui, por exemplo, não é um Co-Working aberto. É um Co-Working só para amigos e parceiros. Então, se você quiser participar do Co-Working com o FID, entra lá no site para conhecer um pouco mais da nossa proposta de criação de uma rede de confiança para aprendizado, ensino e, tão importante quanto isso, projetos. Porque sem projetos, a gente não sobrevive. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.